Carol é uma das oito concorrentes de Solum, um programa de televisão numa ilha, em que o objetivo é a luta pela sobrevivência. A ficção científica tem a assinatura de Diogo Morgado, em parceria com o irmão. É uma história que fala sobre um evento global. Há uma temática também aqui que nos une a todos, que é tudo o que nós fazemos tem uma repercussão e tem uma consequência no mundo e na nossa história, na história da humanidade. E como é que isso pode ser visto? E será que nós paramos para olharmos sobre nós próprios enquanto condição humana, se já alguma vez fizermos esse exercício? Esta figura, que no fundo sou eu que interpreto, é um bocadinho isso. O que você é? Vamos ver, vamos? É sairmos de nós próprios e vermos de fora para dentro. Isso parece mais fácil do que realmente é. Acredite-me, pessoal? Isso é muito difícil do que olharmos na TV. A preparação foi muito divertida e muito intensa. Foi feita basicamente através do Skype, porque estávamos todos em países diferentes, mas lemos o guião variedíssimas vezes todos juntos e fomos sempre descobrindo algumas coisas, não só nas nossas personagens como nas personagens dos outros. Conversámos muito para, assim que chegássemos aos Açores, estarmos todos preparadíssimos e sabermos exatamente quem éramos e o que é que queríamos transmitir. Inteiramente rodado nos Açores, o argumento foi escrito num ano e foram precisos mais dois de produção para concluir o filme. Vendo o filme, há dois que vêm logo à memória, que são o Hunger Games e o projeto Blair Witches, foram referências? Foram, foram referências. Por exemplo, o Blair Witches é uma referência plástica, esta coisa de falar para a câmera, registar. O fenómeno das redes sociais é isso mesmo, as pessoas filmam-se. Tudo isso é uma linguagem muito atual. Nós fomos beber aquilo que nós, como espectadores, tanto eu como meu irmão, quando estávamos a escrever o argumento, fomos buscar inspiração a que géneros de filmes não existem em Portugal, mas que são filmes com grande expressão e que agradam bastante às massas e às pessoas e que nós gostamos mesmo. Com um elenco composto por atores nacionais e de outros países, Solomon é totalmente falado em inglês, a pensar também na internacionalização. Eu estava na praia e, de repente, esse cara começou a virar me e atacar me.